E os últimos dias tem sido de trânsito complicado na região central de Florianópolis. O congestionamento já chegou a 18 quilômetros dentro da cidade. Os semáforos, equipamentos que deveriam dar mais agilidade, se tornaram uma verdadeira dor de cabeça. A prefeitura agora aposta num sistema de controle automatizado. Fila na Beira Mar Norte, uma das mais importantes avenidas da capital. E a razão está ali, nos semáforos, ou na falta de sincronização deles. Há pelo menos uma semana essa cena se tornou comum. E se está ruim para quem está de carro, imagina para quem está no ônibus. Ou esperando por um que nunca chega. De acordo com o consórcio Fênix, que administra o transporte coletivo da capital, já tem atraso de 20 minutos em várias linhas, principalmente naquelas que alimentam os terminais integrados. O resultado é uma confusão sem fim no sistema. A gente procura, no máximo possível, cumprir com todas as viagens, colocando veículos extras. Mas a gente sabe que, com todas essas dificuldades, toda a lógica do sistema tronco alimentador acaba sendo furada dentro daquela nossa programação. A gente fica de mãos atadas nesse momento. Sabe que a prefeitura está agindo. Mas o problema operacional nesse eixo de Beira Mar, de Mauro Ramos, que liga o terminal central, os terminais de bairro de Lagoa, da Trindade, do Santo Antônio e de Canas Vieiras, tem sido um problema recorrente para a gente até que isso seja solucionado. Até junho deste ano, os semáforos de Florianópolis eram controlados remotamente por uma empresa com escritório em Curitiba e que mantinha uma equipe de manutenção aqui em Florianópolis. Esse serviço custava R$ 170 mil. A prefeitura achou caro demais e resolveu assumir a função. Hoje tem 10 funcionários trabalhando manualmente e dependendo de reclamações para consertarem as sinaleiras. Pois agora há uma nova promessa de solução. Os 30 semáforos mais importantes da cidade vão receber um equipamento que adapta o tempo de abertura e fechamento de acordo com o fluxo de veículos daquele momento. Uma central deve ser montada para controlar e agir quando uma das sinaleiras der problema. O controle será feito em tempo real. O que quer dizer isso? Será feito de acordo com o tráfego existente na via, o volume de veículos e o autossincronismo dos semáforos, onde eles se ajustarão automaticamente de acordo com o volume de veículos na via. A proposta das empresas interessadas em fornecer o sistema de controle dos semáforos serão conhecidas no dia 5 de outubro. A prefeitura espera que o sistema esteja funcionando antes da temporada de verão.